E pôster e efeitos da laser acupuntura com laser de baixa potência de emissão vermelho no modelo de dor pós-operatória em ratos. Dor pós-operatória é uma dor inflamatória, acomete aproximadamente 75% dos pacientes e cerca de 80% destes apresentam dores de intensidade moderada e grave. Menos da metade dos pacientes relata alívio deste sintoma. Este quadro doloroso afeta negativamente a qualidade de vida e aumenta o risco de dor persistente e também o uso abusivo de medicações analgésicas como opióides. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do modelo em vivo da laser acupuntura para controle da dor pós-operatória. A metodologia utilizada foi aprovada pelo Comitê de Ética, pelo Protocolo 2019, barra 36. 30 ratos no estar adultos foram utilizados, eles foram aclimatados uma semana antes, com tempo de luz de 12 horas, 12 horas sem luz, ou seja, no escuro, em uma gaiola com maravalha, água à vontade, alimentação à vontade e uma média de temperatura em torno de 25 graus, em torno de 5 indivíduos por gaiola. O modelo de dor pós-operatória foi utilizado, foi do artigo de Wang de 2011, foi realizado uma incisão na pata traseira direita na região plantar, de 1 cm, utilizando como teseco inalatório isoflurano. Tipos de tratamentos realizados, foi utilizado em laser vermelho, laser vermelho, com 7 joules por centímetro quadrado, de dosimetria. laser desligado, nos acupontos, estômago 36, basso pântria 6, bexiga 60 e rim 1, sobre o lado esquerdo, sem incisão. Tratamento imediatamente após a cirurgia e depois de 1, 3, 6 e 24 horas. Foi feita a sensibilidade mecânica pelo teste de Von Frey, nas patas traseiras com cirurgia e sem cirurgia. Os níveis de TNF-alpha, inteleucinam beta, substância P, CGRP, pelo teste de ELISA, com 1, 6 e 24 horas da incisão. Os resultados foram observados que o laser vermelho apresentou uma analgesia plena em 24 horas, sendo que a gente observa que o controle sem procedimento de cirurgia, sem dor, em torno de 50 gramas no teste de Von Frey. E a realização do teste no laser desligado, a gente observa que o nível foi na média de 9,5 gramas. Assim, demonstrando que o teste de tolerância à sensibilidade mecânica com o laser vermelho melhorou muito. Ficou na média de 27,5 gramas, atingindo o pleno em torno de 24 horas. Ou seja, praticamente quase 50 gramas de efeito de analgesia. Já as dosagens das citocinas e neuropeptídeos, TNF-alpha, CGRP, interleucinam beta e substância P, se mantiveram inalterados, ou seja, não teve significância estatística. Sendo assim, concluímos que o laser vermelho promoveu analgesia, demonstrou a ação à distância da acupuntura, porque foi realizada em membro contralateral ao que foi realizada a cirurgia, e não houve alteração dos níveis de TNF-alpha, interleucinam beta, substância P e CGRP. Muito obrigado.